Eu quero parabenizar o presidente da confederação, o professor Chiu, por essa realização, essa iniciativa. Para nós, Rodanço, é muito importante rever amigos, professores e recordar o passado. E assim, trabalhando, desenvolvendo cada vez mais de novo. Eu acho muito importante, espero que aconteça mais vezes esses encontros com Rodanço.